Pudizinho, já falei, pra tirar essa máscara, você fica mais bonito sem ela. Entrar assim de máscara vai assustar ela. Não gostei dessa ideia. Não quero ser pai de ninguém. Muito menos aquela pirraia da Belinha. Ah, mas é só por um dia. É rapidinho, vamos. Ah, uma coisa. Nada de trollagens com ela, tá certo? Não vou prometer nada. Coringa. Ah, tá bom, tá bom. Só por hoje, porque eu sou o papai dela. Tá. Olá! Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu e a Bia não vamos poder ficar. A gente vai ter que sair pra resolver algumas coisas. E a Belinha vai ficar com quem, Bela? Com a Alequina. É, e vai ser muito divertido, porque a Belinha ama ficar com a Alequina. Elas se divertem bastante, né? Sim, a Alequina é muito legal, cuida muito bem da Belinha e é forte. Então, se algum vilão aparecer, a Alequina vai dar conta. Então, a Belinha está em segurança, não é mesmo? Então, a gente está aqui esperando a Alequina chegar pra gente poder sair, né, Bia? Sim. E vamos ver. Olha só ali, gente. Ela está chegando. Quem é aquele junto com ela? É o Coringa do Coringa. O Coringa está fazendo aqui. Aposto que ele não deixou ela ficar com a Belinha. E ela vai dizer que não vai poder ficar. E agora, como é que a gente vai sair? Vamos lá. Vamos ver. Oi, meninas. Cheguei pra cuidar de Belinha. E olha só que legal. O meu pudizinho também veio cuidar junto comigo. Sério? Aham. Ele está muito feliz com isso. Não estou, não. Está assim? Não estou. Gente, e agora? Belinha, você vai ficar com o Coringa e com a Alequina? Bia, acho melhor a gente adiar a nossa saída e deixar pra outro dia. Ai, não, meninas. O que é isso? Não, vocês precisam sair. Não se preocupem. A gente cuida dela. É, porque olhar do Coringa não dá muito de quem vai cuidar dela. Vai, vai. Vai, gente. A Alequina jamais vai deixar a Coringa trollar a Belinha. Claro, claro que não. Claro que não. Então a gente vai lá, né, Bia? É. Tem certeza, né, Alequina? Com certeza, né? Bela, você não quer ficar com eles, né? Quero. Sério? Você gosta tanto assim da Alequina? Tá bom, então... Vamos voltar mais cedo, hein, Bia? Tá bom, Alequina. Daqui duas horas eu e a Bia voltamos. Tá bom? Tá certo. Boa sorte, Bela. Tchau, menina. Tchau. Proteja a Belinha e a Alequina. Pode deixar. Gente, olha ali o Coringa pra Suela. É, eu acho que... Mas vê que ele tá se empolgando com essa história desse baile. Será? É, como se fosse uma adoção. Eles adotaram a Belinha por algumas horas. Espero que isso dê certo, galera. Belinha, nosso dia vai ser muito divertido. E aí, o que você quer? Quer um sorvete? Oba, sorvete! Ah, sorvete eu também quero. Então vamos. Tenha uma brincadeira melhor. Vamos brincar de bobinho. E a Belinha bobinha. Tá bom. Pode ser essa brincadeira, papai Coringa. Eu acho que eu gosto. Oba, eu adoro brincar de bola. E essa aqui tem as minhas cores preferidas, ó. Preparados? Essa brincadeira que é boa. Não, gente, eu consegui essa brincadeira. Eu não aguento ser mais bobinho. É verdade, Pugizinho. Tá muito chato pra ela. Vamos brincar de outra coisa. Sem graça. Do que vocês querem brincar, então? Onde é essa brincadeira? Tá muito chato? ela já tá no horário que eu combinei com sua mãe sua tia de ir para casa vamos senão elas vão ficar preocupadas ainda bem já não vi a hora a gente também amou bia eu tô muito preocupada gente a gente já chegou em casa mas já deu a hora do Coringa e Arlequina trazerem a Belinha e eles ainda não chegaram Bia calma Lua vamos esperar mais um pouquinho daqui a pouco as devem estar chegando Bia eu acho que a gente se deu muito mal não era para gente ter confiado sei lá vai que o Coringa trapaceou não não eu acho que a Arlequina jamais acho não tenho certeza que a Arlequina jamais não deixar acontecer nada com a Belinha não mas e se ele pintou o cabelo dela de verde e se ele e se ele jogou farinha nela deu uma tortada na cara dela será não com certeza olha eles estão chegando ainda bem vamos lá Oi Belinha e aí foi eu você amou eu quero ir mais vezes com ele não 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 foi só essa vez é Bela é melhor vim cá pelo menos ele cuidou de você é acho que ela gostou muito só chamar tá tá bom obrigada é tchau viu obrigada por tudo gente Bela você gostou mesmo tem certeza você só falou isso na frente deles para o Coringa não ficar bravo ele deu uma torta na sua cara assim ela chegou farinha e você será que tá começando a ficar do bem será Bia que o Coringa vai ser bonzinho não sei não sei não hein gente é isso mesmo que vocês viram a Belinha gostou de passar algumas horas com a Arlequina com Coringa eles tipo adotaram ela e ela achou o máximo é e o Coringa não foi malvado tem certeza Bela tá muito estranho a gente brincou no parquinho a gente ficou picolé picolé ele botou pimenta no seu picolé não o que que tá acontecendo ou ele ficou bonzinho ou ele realmente queria agradar a Arlequina né gente que estranho coloca aí nos comentários se vocês acham que tem alguma chance da gente fazer o Coringa para o lado do bem depois disso eu tô achando que ele é um cinza mas talvez ele tem um coração bom sei lá eu também tô achando Lua é pelo que a Belinha falou é isso gente bom de qualquer modo coloca aí nos comentários o que é que vocês acham se a gente deve continuar tentando trazer o Coringa para o lado do bem eu tô achando que a gente insistir mais um pouquinho pode ser que a gente consiga e a prova disso é que ele não trolou ela hoje verdade e cuidou direitinho da Belinha né é isso aí gente então já deixa seu like se inscreve aqui no canal e comenta o que a gente pode fazer para trazer o Coringa para o lado do bem e até amanhã às dez e meia da manhã porque tem um coraçãozinho para vocês tchau e você continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos e não se esqueça de me seguir no Instagram canal da Belinha um beijo e um coraçãozinho para você e aí